Salve, salve nação tricolor, bem-vindos a mais um vídeo com giro de notícias e informações do São Paulo nesta sexta-feira, falta pouco hein pessoal Mais algumas horinhas nesta sexta, mais amanhã, sabadão e depois o grande dia, domingão, a grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo, falta pouco hein, falta pouco Vou trazer pra vocês já uma provável escalação desse duelo tá pessoal Falou também sobre a festa que a torcida vai fazer em frente ao CT da Bafunda e você está convocado tá, vou trazer horário aqui pra vocês tudo direitinho Arboleda, preocupou alguns torcedores hoje porque ele não treinou, mas vou trazer a informação direitinho aqui pra vocês tá, então fique tranquilo E uma nova parceria, o São Paulo acabou fechando de uma forma inesperada né, muito se falava que poderia sim pintar uma nova parceira pra esse momento da final E faltando aí poucas horas pro grande momento, o São Paulo acabou divulgando uma nova parceria que vem pra ajudar E também pessoal, falar com vocês sobre o Luciano que recebeu proposta e falar sobre o William José Acabou revelando aí em entrevista à ESPN um certo interesse do São Paulo, exatamente isso Lembra do William José? Confesso pra vocês que eu passei muita raiva com o William José na época do São Paulo Mas hoje ele tá um outro cara, um outro jogador pessoal, então vambora pras informações, deixa o likezão Posso contar com o seu like agora? Muito obrigado pelo seu like, mostra aí que você tá, mano, acreditando que vai dar bom Muitos likes hoje, dá aquela moral pra gente, e a sua inscrição no canal também, você ainda que não é inscrito Dá aquela força pra gente, lembrando, 200 mil, batendo aqui essa marca no canal pessoal Eu vou escolher uma pessoa que participa, tá sempre aqui ativo, pra levar um presente, uma camisa do Tricolor E você pode ser o grande vencedor, tá? Recadinho rapidinho da Amazage, o nosso parceiro, você que tem saldo no seu FGTS E não sabe como antecipar esse saldo, a Amazage é o caminho, contato na tela e o linkzão Aqui no primeiro comentário fixado no vídeo pessoal A Amazage vem ajudando uma galera aqui do nosso canal Empresa de muita confiança e certamente pode ajudar você e sua família, fechou? Vamos embora então, olha só pessoal, falando da escolta que vai acontecer Considerada aí que vai ser a maior da história do futebol, tá? Segundo a torcida independente Aeroporto Internacional de Guarulhos, tá? Onde o São Paulo vai ali acabar voando, né? Rumo ao Rio de Janeiro, pessoal Concentração, olha só, em frente ao CT, 11 da manhã, tá? Se você quiser ir fazer a festa, né? Apoiar o time, 11 da manhã, encontro marcado em frente ao CT da Barra Funda Barquês de São Vicente, tá? E a saída do ônibus está programada para 1 da tarde Então, uma festa ali que vai acontecer por volta de 2 horas, né? Até o momento que vai sair o busão rumo a Guarulhos, pessoal Momento importante do São Paulo, certamente todo apoio é fundamental nesse momento E se você puder ir, vá lá prestigiar essa festa que vai ser bem legal, tá pessoal? Olha só, em frente ao Arboleda, né? Muitos torcedores ficaram preocupados que ele não treinou hoje Mas estava dentro do script, tá pessoal? Por conta ali do desconforto ali que ele sentiu, né? Um medo que poderia ser uma lesão grave e tudo mais Então, tá tudo normal com o Arboleda, ele tá bem, tá? O São Paulo tá recuperando o atleta E a tendência é que ele vai viajar sim Vai pro jogo contra o Flamengo Uma peça importantíssima e deve ser titular o Arboleda Então, fiquem tranquilos, tá? Ele vai pro jogo, ele não treinar hoje Está tudo dentro dos conformes aí, tá pessoal? E do lado do Flamengo, atualizações importantes, tá? O Arrascaeta e o Felipe Luiz estão fora do jogo, tá? Muitos colocavam aí que o Arrascaeta poderia jogar Até levei no vídeo de ontem pra vocês que ele poderia jogar, né? E agora tá fora Confirmado aí, segundo grandes jornalistas aí Soltando a informação em primeira mão Acho que foi até o Binei Casagrande, um deles que acabou soltando, tá? A Arrascaeta está fora do jogo, pessoal Então, pro São Paulo, é bom, né? Porque é um jogador aí perigosíssimo Que poderia mudar a história da partida, tá? Então, a Arrascaeta fora E a provável escalação do São Paulo é a seguinte, tá? Quero saber se você vai gostar Comente aqui no vídeo Rafael, Rafinha, Diego Costa Ou o Arboleda, mas deve ser o Arboleda, tá? Beraldo e Caio Paulista Tem também uma dúvida ali Se pode pintar o Wellington Mas eu acho que vai ser o Caio Paulista, tá? Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato Lucas, Luciano e Caleri Esse é o provável São Paulo Que vai encarar o time do Flamengo, tá? Eu colocaria mais um volante ali Te sacaria, talvez, até o Luciano Ou o Wellington Rato do jogo, tá, pessoal? Não deu muita liga esse trio, né? Caleri, Lucas e Luciano Tomara que jogue bem nessa final, tá? Mas eu iria com um pouquinho mais assim De segurança, né? Uma forma de ter mais uma tranquilidade Na parte da marcação, no meio de campo O Pablo Maia não vive um momento muito bom, né? Então, eu colocaria mais um cara ali No meio de campo pra dar uma segurada Mas o Dorival tá confiante aí Que esse esquema vai acabar aí Sendo o melhor nesse momento, tá? Tomara, tomara Quero saber de vocês Eu irei de Gabriel Neves pra esse jogo, tá? Só deixando aqui um adendo pra vocês E tentaria colocar aí Talvez o Rames Rodrigues No lugar do Wellington Rato Sei lá, mano Faria alguma coisa assim Pra colocar o Rames nessa partida, tá? Eu não deixaria ele de fora De mais uma decisão Dorival deixou ele de fora Da última decisão E deu o que deu, né? Dessa vez eu deixaria ele Quero saber de vocês Se você curtiu a escalação Comente aí no nosso vídeo É, e o São Paulo fechou Uma nova parceria Anunciado de forma oficial Nesta sexta-feira De uma forma assim Inesperada, tá? Acordo com o patrocínio aí Com a Demicom Empresa de Consórcios e Investimentos O contrato entre as partes Foi assinado Na noite de quinta-feira E vale até o final desse ano Como vocês viram A marca da empresa Demicom Ela vai ficar estampada Na parte frontal Do uniforme do São Paulo Pessoal E valores não foram revelados Tá? Mas é a receita Que entra pro São Paulo Uma nova receita Sempre bem importante Tá? E os valores, né? A empresa vai pagar De forma fixa, né? Vai ter valores fixos E também variáveis De ganhos ao clube Então o São Paulo Fechou uma nova parceria Eu acho que é importante Tudo que chega nesse momento Pra ajudar o São Paulo É bem interessante Aí de uma forma inesperada Faltando poucos dias Pra grande final O São Paulo acertou Uma nova parceria Tava programado Pra fechar algumas parcerias Somente pras finais, né? Mas o São Paulo Fechou com a Demicom Até o final desse ano Tomara que venha Pra ajudar aí O São Paulo E vem pra ajudar de fato, né? Toda empresa que chega Pra ajudar Colocando uma grana É sempre bem importante, tá? E na coletiva O Cazares Mais uma vez Deu aqueles migué, né? Que a gente não gosta Né, rapaziada? Ele tem que falar, né? Ele teve a coragem De falar na entrevista Da apresentação Da Demicom Que não vendemos Ninguém na janela O Elton quase Foi vendido ontem, cara Só não foi vendido Porque não deu tempo De registrar o jogador No sistema lá Achei que queimante isso lá E o cara me solta Isso na coletiva Dando falar que não Seguramos todo mundo As propostas que vieram Recusamos todas Pô, tá de brincadeira, né, mano? O Elton ia ser vendido ontem, gente Daí deu essa reviravolta toda aí Que acabou que não foi vendido Então o cara tem a Eu vou falar português, claro, né, mano? A cara de pau De falar um negócio desse, né, mano? E assim, gente Se tivesse propostas oficiais Na mesa Pro São Paulo Só dependendo do São Paulo, tá? A gente vai falar do Luciano Dependendo somente do São Paulo Ó, X milhões na mesa O São Paulo ia vender, cara Ia vender Esse discursinho do Casares Não corre, tá? Ele quis soltar isso aí Pra se vangloriar Mais uma vez E aqui não tem bobo não, tá, rapaziada? É inacreditável, tá? E referente ao Luciano Segundo aí Portais importantes Entre eles o Terra, pessoal Portal Terra Ele foi procurado, Luciano Pelo Damaxal de Clube Poucos dias depois Da classificação do São Paulo Contra o Corinthians, tá? De acordo com as apurações A oferta era pro Luciano Receber cerca de Um milhão e duzentos mil reais Mensais de salários E conforme a matéria O Luciano Acabou, é... Rejeitando Essa proposta Ele que não quis, tá? Informações aí do Terra E o São Paulo Com isso ganharia cerca de Dezoito milhões de reais Com a venda do Luciano Quero saber de vocês É... Seria um bom negócio Pro São Paulo O Luciano ser vendido Por dezoito milhões de reais? Comentem no vídeo E só que assim Se ele fosse vendido Ficaria fora aí Das finais, né? E parece que Pesou aí também, pessoal Que o Luciano Quer ser campeão No São Paulo Copa do Brasil aí, né? Chegando agora aí Com uma possibilidade, né? Quer colocar o seu nome Na história do São Paulo É... E talvez isso aí Certamente pesou, né? Pro jogador Não fechar É... Eu acho que se fosse Outro momento, né? Talvez ele fecharia Então é um ponto assim Até de... De... Como é que posso falar Pra você da palavra, né, mano? De enxergar assim Com um certo carinho Que ele teve pelo São Paulo, né? Porque dificilmente Isso acontece, né? Com jogadores Você vê o próprio Roger Guedes Recentemente no Corinthians Recebeu uma proposta Antes de fechar com o São Paulo Ele foi embora Foi embora Quis nem saber Então se você leva Por esse lado O Luciano Ele ainda teve um carinho Com o São Paulo Não quis deixar na mão E continuou Então ganha mais uma moral Com a torcida legal Essa atitude, tá? Mas eu acho que se fosse Outro momento Talvez ele fecharia E também não era Pra também Falar mal do cara, tá? Mas comente O que você achou Sobre isso E referente ao William José Lembra do William José? Rapaziada Eu passei uma raiva danada Falo pra vocês Durante um período Um período que ele foi Jogador do São Paulo Porque ele era bagrizão O William José Ele era horroroso, mano Era muito ruim Se você pegou essa época Comente aí Que você vai entender O que eu tô falando, tá? Só que ele foi pra Europa Ele chegou até a pintar No Real Madrid, mano Pra você ter ideia, né? Real Madrid É, foi em Real Madrid Que ele chegou a pintar, né? Depois passou lá Pro Real Betis Tudo mais Cara, ele virou Um outro jogador, mano Na Europa Hoje, tá? Tinha números absurdos aí Até um tempo atrás Jogando muito bem, tá? E segundo ele Aí ele revelou Em entrevista pra ESPN Que o São Paulo Chegou a procurar ele Se ele tava interessado Em voltar pro Brasil, tá? Parece que foi agora No meio do ano Olha só o que ele disse Abre aspas Alguns times me perguntaram No final do ano Tá bem diferente, tá? Mas comente o que você achou Aí no nosso vídeo Você aceitaria o William José No São Paulo? Comente no vídeo, tá, pessoal? Quem sabe no futuro aí, né? Ele possa voltar Mas não velho, né? Pelo amor de Deus Tá, pessoal? Essas são as informações de hoje Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Um grande abraço E até a próxima Valeu, pessoal! Tchau, tchau!